Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar praticando expressões regulares, né? A gente vai construir agora um pequeno projeto de software com expressões regulares. Deixa eu colocar na tela aqui pra te explicar qual que é o plano. Então, olha só, deixa eu colocar desse lado, melhor. Olha só, eu preparei um texto aqui, o texto tem algumas URLs no meio deles, né? Tem algumas coisas aqui que são umas pegadinhas, tipo a URL aqui tá entre parênteses, e o parênteses não faz parte da URL. Essa aqui tem um ponto no final e esse ponto não faz parte da URL. Essa aqui também tem um ponto no final. Aqui tem uma URL numa linha só. E ele tem aqui também um endereço de e-mail, ele tem um número de telefone aqui, tem outro número de telefone aqui em outro formato, esse aqui tá separado com ponto, esse aqui tá com tracinho. Tem esse outro aqui nesse outro formato, aqui tem uma data, tem um nome de cidade, e a ideia aqui é a gente construir um processador de texto com base em expressões regulares, que pega esse texto aqui e enriquece, colocando link. Então a ideia é colocar link nos lugares aqui, onde tem URL, e-mail, telefone, nome de cidade e estado, e a gente marcar a data com uma tag especial em HTML. E quando eu tiver um link do YouTube assim sozinho, numa linha, eu colocar no lugar um embed do YouTube. Quando eu tiver uma URL de uma imagem, eu colocar no lugar a própria imagem. Então esse é o que é o desafio que a gente vai fazer aqui. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar criando um processador de texto aqui, que é um software muito, muito simples. Eu vou importar sys e vou fazer o seguinte, vou importar re, expressões regulares, e aí vamos fazer o seguinte, olha só. Text é igual a open sys.argv2.rig e replaces é igual a open sys.argv1.rig e aí aqui eu vou executar com evil. Ah, mas não pode usar evil, que é um problema de segurança e tal. Eu não vou gastar tempo nesse assunto aqui, mas aqui não é um problema de segurança, tá? Eu estou importando o meu próprio código, ok? A ideia de usar evil é só não ter que colocar aqui a import lib e fazer o import dinamicamente, mas eu estou importando um código Python que eu mesmo escrevi, não tem problema de segurança nenhum aqui, tá? Bom, vamos lá. Inclusive, se alguém quiser deixar um comentário, quiser que eu fale mais sobre esse tema aí, talvez seja interessante, tá? For, opa, caps lock. For a, b, in reps, text é igual a re.sub a, b e text. E por fim, link text. E o nosso código Python aqui, exceto pelas expressões regulares, que a gente ainda vai escrever, ele é só isso aqui, tá? Eu leio uma lista de expressões regulares ali, uma lista de pares de expressão regular, né? E pego cada par desse aqui e executo um re.sub nesse par, tá? Eu vou lá na primeira linha agora e vou fazer assim, olha só, o srbinenvy Python. Desse jeito, chmod mais x proc py e vou escrever agora um arquivo chamado replis.py que vão ser os meus replaces. Então vamos fazer assim, vamos fazer um testezinho aqui, vou pegar o A maiúsculo e vou trocar por AAA, desse jeito, só pra gente ver o que acontece. Então vamos lá. proc replis em texto txt. e olha aí, eu tenho esse texto, só que trocando o A minúsculo por A maiúsculo, beleza? Simples assim, com isso aqui eu me asseguro de que não tem lógica especial, de que o meu software vai ser construído só com as expressões regulares mesmo. Então, eu vou editar aqui o arquivo de expressões regulares. Fazer um splitzinho. e vou pegar esse de cima e vou deixar no texto pra gente ir olhando. E aí aqui embaixo a gente vai escrevendo as expressões regulares. E aí o primeiro desafio que eu queria me colocar aqui é a gente tratar os telefones. Telefones acho que é um desafio interessante. Então vamos lá. Olha só, um telefone pode ou não começar com mais 5.5 e aí aqui como desafio eu estou propondo tratar só telefones do Brasil. Se você for pro mundo é uma outra classe de problema porque os formatos são muito variados. Então aqui eu estou lidando só com telefones brasileiros. Ele pode ou não começar com mais 5.5 seguido ou não de um espaço seguido ou não de parênteses. Por quê? Pode ter parênteses ou não. seguido de 11 parênteses um espaço ou algum outro separador um ponto ou um traço um primeiro dígito um separador que é opcional ponto ou traço quatro dígitos um separador que é opcional quatro dígitos. É isso. E isso aqui não pode casar por exemplo com esse numerão que está aqui embaixo que é eu com esse outro aqui. A gente tem que bater certinho só com os telefones. Então vamos lá. Eu vou substituir por telefone em maiúsculas desse jeito só para a gente ver o que a gente está pegando aí. Vou começar procurando por mais 5.5 Ah sim. O mais é um carácter especial então ele tem que ser escapado. O mais repete o que tem antes. Lembra disso. Então olha só. Aqui onde tinha 5.5 ele encontrou telefone. Eu vou transformar isso aqui num grupo opa e vou tornar esse grupo opcional seguido de um espaço aliás vou botar o espaço aqui dentro o espaço é parte do grupo opcional ali seguido de um parênteses que é opcional aí aqui veja que eu escapei o parênteses né? Coloquei o aumentar aqui para o espaço de deixar assim que fica melhor para você enxergar aí né? veja que eu escapei esse parênteses aqui né? Por quê? Porque o parênteses ele serve para formar grupo é o que eu queria aí então esse parênteses tem que estar escapado esse grupo é opcional seguido de um parênteses que é opcional seguido de barra D barra D seguido de outro parênteses opcional vamos ver o que acontece agora então olha só todo lugar que tinha dois dígitos ele trocou por telefone tá vendo? tudo bem calma não se desespere ainda então eu peguei aqui o DDD com parênteses opcionais tá? seguido de um separador separador entre o DDD e os outros dígitos pode ser um ponto pode ser um traço ou pode ser um espaço seguido de barra D que é um outro dígito seguido de um outro separador aí esse separador aqui tem que ser opcional ele pode existir ou não seguido de barra D quatro vezes mais um separador opcional mais barra D quatro vezes ok? então veja o separador pode ser ponto espaço ou traço e ele é opcional então aqui eu tenho um dígito o separador quatro dígitos o separador mais quatro dígitos então casaria com esse formato aqui olha só com separadores sendo pontos também casaria com esse formato aqui que o separador é ponto mas ele só existe aqui atrás também casaria com esse aqui que o separador é um traço e só existe aqui atrás qualquer um desses formatos eu acho que essa expressão aqui vai casar vamos ver o que vai acontecer aqui deixa eu tirar as notificações e vamos executar então olha só que legal aqui olha só temos o telefone telefone ou através do nosso site aqui com o telefone telefone e o telefone telefone aqui também quer dizer casei com os três telefones agora a mágica aqui é conseguir dar o replace então para eu dar o replace eu preciso colocar um link em volta do telefone esse link tem que estar com o hftel então ele vai ficar mais ou menos assim olha só eu vou pegar isso tudo aqui e colocar num grupo desse jeito tá é um grupo e aqui a gente vai fazer assim hf é igual barra 1 barra vai repetir aquele grupo aqui e aqui eu tenho que colocar tel mais 5,5 e vou repetir o grupo mas só isso não é suficiente tá vamos ver o que vai acontecer agora então olha só o que aconteceu ficou tel mais 5,5 mais 5,5 e o número de telefone aqui com a formatação do jeito que estava esse aqui ficou mais 5,5 11 e o número só que ele tem espaços aqui no meio que eu não queria ter no link eu quero ter só os números quer dizer eu preciso dar um jeito de pegar só os números aqui para eu fazer isso eu vou fazer assim olha só vou pegar esses números e vou colocar em grupos então estou só pondo parênteses em volta dos lugares onde eu tinha ali os barra d mas aí veja que aqui eu tenho um problema que é o seguinte olha só o primeiro grupo vai ser a expressão inteira porque está tudo entre parênteses esse é o grupo 1 o segundo grupo vai ser mais 5,5 se existir porque está vendo que tem uma interrogação aqui se não ele vai ser o DDD então esse aqui pode ser o grupo 2 ou 3 dependendo se esse grupo existir ou não ele é opcional lembra tem uma interrogação ali esse grupo opcional quebrou minhas pernas pode ser que tenha mais 5,5 pode ser que não tenha e aí depois eu teria o grupo aqui que seria o 2 ou o 3 esse aqui é o 3 ou o 4 esse é o 4 ou o 5 e esse é o 5 ou o 6 então quer ver eu vou colocar aqui assim olha só mais 5,5 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5 dessa maneira vou executar e veja o que acontece esse número de telefone aqui tá vendo o link ficou certinho mais 5,5 11 o número de telefone ok esse aqui esse aqui ficou errado e eu na verdade nem sei porquê vamos tentar descobrir esse aqui ficou errado e esse eu sei porquê porquê porque tinha um mais 5,5 espaço ali o grupo que deveria ser opcional ali tá quebrando as minhas pernas tem um jeito de eu fazer isso que é no começo do grupo eu colocar interrogação dois pontos isso aqui torna esse grupo que eles chamam de um non capturing group um grupo sem captura então ele vai tratar isso como um grupo na hora de de ler a expressão ele vai procurar por mais 5,5 espaço e é opcional esse bloco todo virou um grupo mas esse grupo não entra nos resultados então não entra na lista lá depois como como um grupo então deixa eu salvar isso aqui vamos executar e aí olha só tudo funcionando tá aí nossa expressão ok está funcionando a expressão regular aí de número de telefone beleza tá aqui ficou um pouquinho assustadora né comprida e tal mas se você acompanhou os vídeos até aqui você deveria ser capaz de conseguir ler esse negócio aqui entender o que que tá acontecendo aqui talvez tenha que parar e ler com calma mas não tenha medo da expressão regular é parte do nosso objetivo aqui beleza semana que vem a gente continua semana que vem a gente vai lidar com o e-mail tá o e-mail aqui então eu queria criar link nele também beleza é isso aí tá curtindo? clica no joinha aí pra gente saber que você tá gostando beleza valeu até semana que vem tchau 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 tchau